Galera, presta atenção no que eu vou falar agora, porque a Joyo Internacional endoidou de vez, cara O melhor pedal de reverb da empresa, um dos melhores do mercado Nove tipos de reverbs diferentes, eu quero até mostrar alguns aqui com vocês Esse pedal vai entrar na promoção hoje, dia 24 Só que essa promoção vai rolar apenas por duas horas Vai ser das 17 horas às 19 Duas horas de promoção pra você comprar esse pedal Essa promoção só vale pro link que está aqui na descrição Eu vou apagar toda a descrição pra não confundir você Porque o preço normal do pedal, que é de 90 dólares Vai estar nessas duas horas por R$49,99 E esse pedal é do caraca, velho E salve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Galera, eu fiquei muito feliz de ter sido escolhido aqui no Brasil Pra anunciar essa promoção incrível que a Joyo está fazendo pra vocês Eu quero mostrar um pouquinho do pedal Esse pedal é realmente surreal e você vai entender agora porquê Bom, vamos lá Como eu falei, são nove tipos de reverb Então eu tenho aqui a minha primeira opção, que é o plate É o reverb, foi um dos primeiros reverbs artificiais utilizados em gravação profissional Depois do lado a gente tem o church O reverb, que é um reverb que simula uma acústica de uma sala ampla Como uma igreja, né? Por isso do nome O spring, que é um reverb clássico de mola Provavelmente o primeiro foi o ampli da Fender O verbal verb em 63 Depois a gente tem aqui o echo verb Que é uma combinação de delay com reverb E depois eu vou explicar como que a gente controla essa ambientação do delay aqui nesse pedal Depois a gente tem o shimmer, o shimer Cada um fala de um jeito esse bagulho, cara Esse cara é um tesão demais Por quê? É como se fosse uma névoa que ele coloca com uma oitava acima Aliás, isso leva a um tema bem interessante pra gente Como ele coloca essa oitava, né? Existe aí essa coisa de... Isso aqui é um pedal de modulação? Isso aqui é um pedal de reverb? Qual categoria que se encaixa, né? Mas ele acabou sendo categorizado como reverb É um efeito bastante usado no soft rock Explorado bastante aí por Hilson, Matheus Assato The Edge, entre outros aí, né? Depois nós temos o Comet Isso aqui ele coloca um pouquinho de phaser e flanger Nessa reverberação, né? Trazendo uma sensação aí Como se fosse um cometa entre você e o amplificador, velho O bagulho é louco, mano Depois nós temos o Rerind É um efeito que dá uma sensação do reverb de trás pra frente Como se estivesse rebobinando a fita, né? O Forest é uma reverberação com um pouco de coros Ele dá uma sensação de floresta mesmo, né, cara? Por isso o nome Forest E por último nós temos aqui o Pulse Que é uma sonoridade de reverberação pulsante Resultado da reflexão aí de ondas sonoras entre paredes paralelas Vocês vão entender a hora que eu der o play no danado aqui Agora vamos aos knobs aqui Nós temos o Mix, que é o volume do reverb O Decay, que é a profundidade dele O Tone, que é pra gente controlar o grave e o agudo, né? E tem também esse mode É aqui que a gente vai controlar a profundidade dos efeitos Que tem modulação junto Como o Comet, o Shimer, o Forest, o Pulse e o EcoVerb, né? Nos demais reverbs Esse mode funciona como um coros Uma ambiência de coros que é adicionado no efeito Agora galera, esse Trail é demais Quando você deixa ele ativado Você consegue com que aquela cauda do seu reverb Continua mesmo quando você desliga o pedal Caso você deixe essa opção desligada Quando você desligar o pedal Vai rolar aquele corte seco Finalizando o som do seu reverb Então, porra, vou deixar ligado Porque com certeza A hora que você desliga o pedal Você quer pelo menos que ele termine, né? Aquela cauda pro som ficar bacana Agora galera, se liga nisso Todos os parâmetros bem flat no meio dia Pra vocês sentirem a pegada do pedal, né? É uma delícia, cara Aumentando o Decay pra gente sentir bem o efeito Show de bola, né? A gente consegue A qualidade que a Joia vem trazendo dos produtos é sensacional Vamos lá, o Church Acho que é um dos mais usados, né? Lindo demais, né? Depois nós temos o Spring Como eu falei pra vocês O clássico reverb de mola, né? Provavelmente a primeira utilização foi no Vibroverb Da Fender em 1963, né? Animal som, né? Vamos lá No Ecoverb A gente começa A tenta aquela combinação Do Delay Aqui junto, né? Então repara que aqui Eu já tenho o Time do Delay pra mim Eu posso controlar isso aqui No botãozinho Mode Ó, o Delay mais lento O Delay um pouco mais rápido E eu consigo ver o controle dele Pela luzinha do pedal E é legal que essa luz, pessoal Acende aqui em cima também, ó Top demais, né? Vamos lá Chimer Chimer Cada um fala de um jeito esse rolê Esse é animal demais Por conta desse efeito Que eu falei da oitava Vou até aumentar O Decay Pra ficar bem destacado Isso Ó Mano Fala sério, cara É lindo demais isso Cara, é muito bonito esse rolê, né? Vamos lá Vamos lá Depois a gente tem o Rewind Que é aquele que eu falei Que ele é um reverb ao contrário Isso aqui é meio maluco, cara Isso aqui eu achei meio doido Eu não sei se eu utilizaria muito no meu play e tudo mais Mas é um efeito bem interessante, bem diferente Meio diferentão esse cara, né? Agora aquela casca de coros que eu falei Pra dar aquela sensação de uma floresta Olha Esse aqui sim Esse aqui dá pra você se sentir ali no meio da natureza Escutando os pássaros cagando no teu ombro O bagulho é muito louco, velho Vamos lá E por último O pulso Que é aquela sonoridade pulsante que eu falei, né? Se eu aumentar o decay aqui Aqui eu consigo ver como que tá sendo a velocidade dessa pulsação, né? Legal, né? Porra, meu, show de... Cara, esse pedal é surreal Então, meu, de verdade Hoje você não pode perder essa oportunidade de estar adquirindo esse pedal Por 49,99 dólares, cara Tá muito barato pelo que é esse produto Esse cara precisa estar no seu set de pedais Que eu tenho certeza que vai agregar e muito pra você O link tá aqui na descrição, então, desse vídeo Utiliza esse link pra você conseguir ter acesso ao valor promocional que vai estar rolando Legal? Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça do like Se inscrever no canal Aquela coisa errada toda A gente se vê numa próxima Falou, valeu!